Um gênio com a prancheta na mão, um icônico mestre das invenções. Até os dias atuais, Harvey Postlet-Weight segue sendo respeitado por muita gente do esporte a motor. Especificamente na Fórmula 1, muitas de suas criações ainda são indispensáveis. No sábado, completa-se 24 anos de sua morte fazendo o que mais sabia, desenvolvendo carros e elevando o status das equipes. É sobre ele que falaremos hoje, terça-feira, 11 de abril de 2023. E esse é mais um personagem de terça.